Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o UMIDIGI S2 e o Leagol S8 Pro, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMIDIGI S2 e do lado direito nós temos o Leagol S8 Pro, ambos rodando o Android 7.0. O UMIDIGI S2 possui uma tela de 6 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4, o PPI é 268. Já o Leagol possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3, o PPI é 402. O UMIDIGI S2 possui o Helio P20 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali T880 MP2. Já o Leagol S8 Pro possui o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do UMIDIGI S2 é fabricada pela Sony e a frontal pela UMIDIGI, a traseira possui 13 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal possui 5 megapixels. A traseira grava em 4K a 30 fps e somente ela possui o flash. Já o Leagol possui a traseira fabricada pela Univision e a frontal pela Samsung, a traseira possui 13 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels. A traseira grava em 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Na parte de memória RAM e memória interna, os dois são iguais, possuem 4 GB do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. A memória interna, 64 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ambos possuem baia híbrida, ou seja, ou você usa dois chips, ou usa um chip de operadora e um cartão SD. De resto, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS e GONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio no caso do UMIDIGI S2 e o biométrico. A bateria do UMIDIGI S2 possui uma capacidade de 5.100 mAh, fabricada pela própria UMIDIGI com uma entrada de energia de 5V 2.5A até 12V 1.25A. Ela possui quick charge e a bateria não é removível. Já no caso do Leago S8 Pro, possui uma capacidade de 3.050 mAh, fabricada pela própria Leago com uma entrada de energia de 9V 1.5A, possui quick charge e a bateria não é removível. Chegamos então na parte de design, ambos possuem botões virtuais, no caso do UMIDIGI S2 um corpo de alumínio e alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e vermelho com um peso de 186g. Já o Leago S8 Pro, corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 157g. Chegamos a parte de preço e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da nota do AnTuTu dividido pelo valor da parede, eu chego nesses números. O UMIDIGI S2 está sendo encontrado por R$640,00 nos links aqui na descrição e a nota de custo-benefício dele ficou em R$96,87. Já o Leago S8 Pro está sendo encontrado por R$900,00 e a nota de custo-benefício dele ficou em R$90,00. E chegamos ao final, que é onde mostra quem ganhou ou quem perdeu. Então vamos lá. No quesito tela, o UMIDIGI S2 perdeu porque a tela do Leago S8 Pro possui mais resolução do que a do S2. Processador, o UMIDIGI S2 perdeu porque ele possui o Helio P20 enquanto o Leago S8 Pro possui o Helio P25. Nos quesitos câmera, o UMIDIGI S2 ganhou porque ele grava em 4K enquanto o Leago S8 Pro não. Em questão de memória RAM e conectividade, deu um empate nos dois. Bateria, o UMIDIGI S2 ganhou já que ele possui mais bateria do que o Leago S8 Pro. E no custo-benefício, como vocês acabaram de ver, ele fez 6 pontos a mais do que o Leago S8 Pro. No total de 3 pontos positivos para o UMIDIGI S2, contra 2 pontos positivos para o Leago S8 Pro. Mas me diz aí, qual você compraria? O UMIDIGI S2 ou o Leago S8 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo pra você dar uma olhada. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o UMIDIGI S2 e o Leago S8 Pro, deixe que ele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas de vocês. O link vai estar aqui na descrição, entrei lá, hein. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima. See you, man.